Fala galera seja bem-vindo ao canal manos e vamos para mais um vídeo de gameplay hoje a gente vai jogar agora aí o a campanha nós vamos jogar a campanha do bf4 que para mim é uma das mais bacana velho que o bf agora só para levantar o ipad do bf novo que vai sair a gente vai começar a jogar essa bf4 que a história do bf4 é uma das mais bacana espero que vocês curtam o canal aí curto vídeo e aquele like lá se curtimos galera é nós vamos lá bora é fizera na veia lá a campanha do bf bom então eu tenho que continuar aí tá então vamos jogar começar a campanha nova o ok vai ser não difícil é lógico e ora e vou de bola e para mim esse essa é a campanha foi a melhor cara e todos bf é um campanha na bf com campanha né bs os bf então avui tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá! Começou! Começou! O que é que tem uma... Tem uma faca aqui que é de... acho que é lá, né? Será que é aqui, galera? Uma faca enfiada na porta? Eu acho que não é aqui não, galera! Sim. Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. Merda, já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do Norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hackers, equipa, se prepara. Não, cobertura. Fica em posição na janela. Tem que... lá, vamos lá. Na janela, vamos lá. No, não, não, não. O que vai agora é a história? E aí, vai. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí, vai. E aí, vai. Irish! Cuidado! Sai de mim, porra! Hacker! Hostins nas janelas à frente! Mais inimigos! Tá vendo? Cuidado, tô atirando! Mais coisa à esquerda, derruba! Irish, sobe aqui! Alguma coisa tá se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo! Cuidado a mão! Cê tá bem, Irish? Porra, cara! Essa casa segura não é tão segura assim! Lápide, avançando! Fortaleza, aqui é Lápide Líder. Estamos com o pacote, mas cutucamos o Vespé. Indo pra extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. No baixo, no saguão. Ainda não nos viu. Vamos acabar com eles juntos. Marcos, exigindo o sinal. Téhá-gaz! Primeiro de quem tiver! Me chamou água Faithe, am lenses vovirtão! Téhá-gazão! Téhá vós! Ovo, ele foi quino. Téhá vós. Para mais pragas, vai, a verde? Sousa! Ali! Fáb cot BBC! O que é isso? Tchau. 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 O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entulho. Isso, os dois fumaceiros. Bem à frente, tá vendo, hacker? Um tiro em um tiro. Um tiro em umho. E por um tiro em um tiro em um tiro. Não é a esposa. Um tiro em um tiro. Que força! Matar! Tiró! O que é isso? 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 Vamos lá! A granada! Cuidado, granada! Chegou ele, hacker! Tira o hacker! Pronto para atacar! Faz os alvos! Estou atirando! Siga que estou vendo! O que é? Atirando! Letra usar... Excelente! O que é isso? 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 Há discípulos nas ruas de Xangá,� Capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. O fato de fecharem Suez já é delicado em estado. O que é isso? Com o passo em falso e estamos falando aqui. Você tem sua sorte? Sim senhor. Partindo em direção a costa leste da China. TOP!!! TOPZENA!!! Um milhão de pessoas. 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 Um milhão de pessoas.